Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra, pisão pior Ela quer deitada, ela quer em pé Toma na boca e no peito molhinha Toma na boca e no peito molhinha Toma na boca e no peito molhinha Olha o que tem pra você, naquele lança do bom Que te deixa naquele pique, pedindo catucadão Ela quer deitada, ela quer em pé Toma na boca e no peito molhinha Toma na boca e no peito molhinha Ela quer deitada, ela quer em pé Toma na boca e no peito molhinha Olha o que tem pra você, naquele lança do bom Que te deixa naquele pique, pedindo catucadão Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra, pisão pior O T-Dark, porra, pisão pior Tchau, tchau